E aí, galera do Liberal? Hoje a gente vai conversar com o Leandro Firmino. Eu vou me conter na apresentação, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Obrigada, Leandro, pela entrevista. É um prazer te ter aqui. Obrigado a vocês pela oportunidade. Boa tarde para todos aí de Belém, de Pará, de todo o estado do Pará. Ei, Leandro, os teus personagens são marcantes, né? É impossível a gente não falar no teu nome e não falar do Zé Pequeno, né? E assim, tu carregas esse título de Zé Pequeno ao longo da tua vida, né? O quão representativo é esse personagem para ti? Assim, o Zé Pequeno não tem como eu fugir, porque foi meu primeiro personagem, né? Foi o meu primeiro longa-metragem, na verdade, né? E o filme, até hoje, o filme, o Cidade de Deus é um marco, né? Ele está aí, está aí, está aí no Netflix, está aí nessas plataformas de streaming, né? Existem escolas que até hoje, de alguma forma, exibem um filme para os alunos, entendeu? Para se conversar sobre muitos temas, né? E, lógico, no decorrer da minha carreira, eu fiz outros personagens, né? Já fiz comédia, né? Agora mesmo eu estou gravando em São Paulo um sitcom, né? Então, uma comédia total, assim, personagem muito diferente do que eu fiz no CDB, do Gilmar do Impulso, entendeu? Mas esses personagens, na verdade, eu sempre falo, né? Que embora eles estejam dentro de um lugar que é um lugar criminoso, né? Que é um lugar negativo, né? Eles são muito humanos também, né? Eles são muito humanos, né? Você pega ali o Cidade de Deus, você pega o Zé Pequeno, ele é muito humano. Tem momentos dele ali que aflora muito a humanidade dele, né? O fato dele não ter uma namorada, o fato dele... Por exemplo, até quando o Bené fala que vai embora, ele sente muito, né? Porque o Bené, ali no caso, ele é um irmão, né? Que ele não tem, né? É um grande amigo ali, é a pessoa que ele mais tem proximidade, né? Ele anda que fala, pode falar. Não, eu ia falar do Gilmar, né? É, o Gilmar também, né? O Gilmar é uma figura, né? E você vê que ele leva uma vida ali, uma vida paralela, né? Tipo assim, ele tem... Ele está ali envolvido, mas ele tem mulher, tem... Filho, tem uma filha, né? Então, ele tem esses dois mundos ali dele, né? Uma coisa é ele ali coivando com o rapaziada, outra coisa é ele com a família dele, né? O Gilmar é um personagem, né? Recente também não, né? Porque o Impuros se arrastou há um tempo e agora chegou a quarta temporada. E é o que tu falaste, né? Além de ter essa questão de criminoso, ter essa vida paralela, mas o Gilmar também tem uma comédia nele, né? É, ele é. O Gilmar tem uma figura, né? Ele é muito figura, né? Ele não é... Ele é aquele cara que o bicho está pegando, a coisa está acontecendo, está difícil. Mas ele consegue, de alguma forma, ver o outro lado daquela situação, né? Ele consegue, sei lá... Ele é famoso aquele cara que pode estar acontecendo o que for, mas ele não perde o bom humor dele, assim, sacou? E ao mesmo tempo ele não é um cara... Ele não tem senso de humor, né? Ele é muito sério, né? Ele é muito... Mas a forma como ele... Porém engraçado. Porém engraçado, né? É uma figura engraçada, é uma figura que é tão séria, né? Ela é tão... Tão ali, acredita tanto naquilo que está falando, naquilo que está fazendo, que ele chega a ser engraçado, né? Sim. E, assim, os teus personagens também foram construídos com bordões, né? Eles surgem a partir de ti ou tu ganha alguma dica? Por exemplo, como a gente conversou no off, o Gilmar, ele fala umas coisas assim, ele usa uns palavrões, umas referências que acabam saindo da série e sendo usadas com o público, né? É tu que crias isso ou o negócio vai surgindo? Assim, eu tenho muita liberdade, né? O Tomás Fortella e o Renê, né? Sampaio, eles são diretores que... Ele deixa o elenco muito livre para poder criar, né? E também eles sugerem muita coisa, principalmente o Tomás, né? O Tomás é o que eu mais... Eu filmo muito mais com o Tomás do que com o Renê, né? E o Tomás, ele também vai criando coisas. Não, fala isso, fala aqui, fala isso aqui. E a gente vai tentando e vai fazendo e as coisas vão surgindo ali na hora, né? Porque o Gilmar, ele é umas figuras que eu conheci assim na infância, né? Tios, né? Essa coisa, por exemplo, do palavrão, assim... Eu tenho uma tia, irmã do meu pai, que, nossa, mãe do céu, hoje em dia ela melhorou, né? Por causa dos subjetos, né? Ela deu uma segurada, mas, nossa, mãe do céu... Muito palavrão, assim, entendeu? Então, acaba que são... Tem essas referências de pessoas que eu convivi, né? Que eu cresci, que eu cresci observando, entendeu? Tem muito isso. E, Leandras, quando a gente pensa nesses seus trabalhos, a gente pensa em uma coisa mais policial, mais violência, mais ação. Mas tu também fizeste, como tu falaste, comédia. Tem um gênero que tu gosta mais de fazer? Ou tu sempre tá livre pra experimentar, criar? Tem alguma coisa que tu... Ah, eu acho que eu faço isso muito bem, eu quero experimentar isso aqui? Assim, na verdade, eu não sou comediante, né? Acaba que essa coisa da comédia, ela surge, né? Ela vem. E eu nunca vou com essa intenção. Entendeu? Porque eu acho que fazer rir é muito difícil. Fazer comédia é muito difícil, gente. É muito difícil. Não é uma coisa simples, né? E eu gosto de experimentar. Eu gosto. Eu, assim... Nossa! Eu gosto de experimentar. Eu acho que atuar é isso, né? Atuar é... Experimentar, né? Interpretar é você estar... Você está disposto a experimentar lugares, sacou? Personagens, situações que normalmente não fazem parte da sua vida ou que são situações que você nunca viveu antes também, né? Uhum. Certo. E assim, Leandro, hoje tem possibilidades também de streaming, cinema, né? Séries, produtos mais longos, mais curtos. Tem muitas possibilidades de arte, né? Em vários veículos e mídias. A gente pode citar o Impuros, né? Que tu fez. Tem o Operação Mara Negra, né? Que são para streamings. Como é que tu vê essas possibilidades agora do artista não ficar preso, por exemplo, a emissoras de televisão e estar disposto, né? E com essas novas opções de mídias. De que forma tu acha que isso ajuda na arte? Ah, eu acho que isso é ótimo para não só para quem atua, também para o pessoal que trabalha por detrás das câmeras, né? Porque abre muitas possibilidades. Você começa a ter o maior número de produtos sendo produzidos no Brasil, entendeu? E o Brasil é um país imenso de uma diversidade cultural, assim, incrível. Então, tem muita história para contar, né? O Brasil tem muita, muita história para contar, né? E eu lembro que quando eu iniciei isso há 23 anos atrás, né? Ou você entrava em um projeto de cinema, ou você estava fazendo algo na TV. E eu demorei para caramba para fazer coisa na TV. Tanto que minha primeira novela foi em 2006, 2007. Eu não me lembro bem, que foi na Record, que foi Vidas Opostas, né? E depois eu fiz a novela e fiquei um tempo... Porque a carreira de atuar, trabalhar com arte tem altos e baixos, né? Eu fiquei um tempo também sem atuar, sem fazer coisas assim, né? Um curto período de tempo. Depois eu fui fazendo mais participações em filmes. E eu lembro que em 2013 eu iniciei fazendo séries, né? Tanto que a minha primeira série foi o Magnífica 70, que é uma série do HBO. Que é uma série muito bacana, muito legal, né? Ganhou muitos prêmios aí fora. E eu lembro que a partir de 2013 eu comecei a fazer esse chamado para estar em produções de séries, né? Eu fiz o Magnífica 70 de 2013 até 2015, 2016, não me lembro bem. E depois veio o Impuros, né? Comecei. E é engraçado, né? Porque eu fui chamado para o Impuros só para estar na primeira temporada. E acabou que... Estou até hoje fazendo a série, desde o início, né? Pois é. E o Gilmar é um personagem quase que protagonista ali, né? Porque toda a história acaba girando também em torno do Gilmar. É, porque o Gilmar está sempre com o Evandro, né? Acaba que ele vira ali um braço direito ali do Evandro, porque assim, ele é o mais velho de todos eles, né? E o Evandro, ele é muito inteligente, né? O restante todos são muito garotos, né? O Hilbert é muito garoto, agora tem um Foguinho que, pô, é mais garoto ainda, né? Ele vira à frente, não sei se você viu, ele vira à frente e quer fazer balifunk todo dia. Entendeu? Isso é coisa de garoto. A gente não pode balifunk, a gente não pode balifunk. Entendeu? Ele é um menino, né? Ele é um menino. Ele quer... Infelizmente é um menino que está dentro daquele contexto ali marginal, né? Negativo, né? Mas é um menino. Ele quer se divertir, né? E o Gilmar é o mais velho. O mais velho ali é o Gilmar. Entendeu? Então é alguém que o Evandro confia mais, entendeu? E aí, Leandro, a gente está com Impuros agora, né? Quarta temporada, que estreou um dia, aos dias. O que a gente tem de projetos teus que estão acima da porta? Então, eu agora estou filmando, gravando no sitcom, né? O nome é Tudo em Família, né? Que conta a história de um casal, né? Um casal brasileiro, né? Atual, né? E que convive com os cinco filhos, né? E vai acontecendo uma série de situações, né? Meu personagem é o Osmar. O Osmar é um professor, né? Tem doutorado em filosofia, né? E é uma figura também, porque ele é muito literal, né? Ele vive naquele mundo que é o mundo da academia, né? Então, é um homem muito literal, é desajeitado também para determinadas coisas da vida, né? É muito manso. Então, para mim, está sendo bem legal, assim, bem bacana estar nesse projeto. E fora os projetos que eu já filmei que estão nos streams também, né? Que é a Operação Maria Liga, na primeira e segunda temporada, né? O Impulis lançou a quarta, ainda tem a quinta, né? Para eles poderem lançar, né? E por enquanto é mais isso mesmo, né? Que bacana. Na verdade, tem um especial da Globo que vai ser exibido no dia 20 de novembro, que é um dia importante, que é o Dia da Consciência Negra, que é um especial chamado Levante, né? E que gravamos agora, bem no início do ano, assim, e que vai estar super bacana também, que tem uma história bem legal, bem bacana, né? E as coisas vão acontecendo, né? Os convites vão aparecendo, e tem convites que dá, tem projetos que dá para fazer, né? Porque eu estou livre, estou sem fazer nada, tem projetos que não dá para fazer, porque eu já estou envolvido em outro projeto, né? E assim a gente vai vivendo, né? Vai tentando viver de arte no Brasil, né? E Leandro, por falar em vida, compartilhou um negócio aqui com a gente, vamos contar para os internautas sobre a tua vida no Pará. Conta aí dessa aventura, do açaí, da aparelhagem. Então, eu morei durante quase quatro meses no Pará, em 2010. Eu fiquei na cidade de Viseu, aí eu fiquei morando com um casal de amigos meus, que é o Júlio e a Dinha, né? Com o filho deles, que é o Eric. E foi muito bacana, né? Eu comia açaí todo dia, entendeu? E comia peixe, né? Aquela peixe fresquinha ali, tem um rio lá em Viseu. Pô, era muito bacana. Aí, de vez em quando, eu ia para o Rio, ficava tomando banho de Rio. Foi um momento bem legal, bem bom, assim, muito legal. da minha vida, assim. Mas açaí com farinha de tapioca, farinha baguda, ou meti uma granola, ou leite. Ih, eu experimentei com tudo. Nossa, com farinha, com granola. Nossa, outra coisa. Com peixe. Nossa, açaí com peixe é muito bom, é muito gostoso. Muito bom. Eu comento aqui com o pessoal aqui, que nunca comeu, né? Falei, pô, vocês têm que comer açaí com peixe. Aí o pessoal fala, nossa, açaí com peixe, mas como assim? Eu falei, não, não é esse açaí aí. Vocês compram, não sei, de xarope de guaraná, açúcar, não. Estou falando a fruta mesmo, ali a fruta. Na real, né? Batida na hora. Batida na hora, exatamente. Então, eu conheci muita gente legal nesse período. Que bacana. Eu conheci o Kleber, que é um amigo meu, que de vez em quando a gente tinha contato, que ele é artista plástico. Ele é de... Ele quer ver? Sabe de onde que ele é? Ele é da cidade aí que é mais próxima de Belém. Bragança. Bragança. Ele é de Bragança, exatamente. O Kleber é de Bragança, na época que ele morava em Viseu. Leandro, e fala do super pop pra gente. Poxa, fazer o treme lá. Então, eu lembro que nessa ocasião que eu morei, eu fui para uma festa de aparelhagem. Eu fui no super pop. Nossa, incrível. Impressionante, assim. Caramba, a aparelhagem interage com as pessoas. Tem toda uma interação. Nossa, incrível. Sabe o que eu lembrei quando eu fui? Eu lembrei um pouco do Carnaval Carioca. Eu lembrei um pouco do baile... Uma mescla do Carnaval Carioca com o baile funk. Foi um momento incrível na minha vida. Às vezes a gente usa essa referência de aparelhagem mais ou menos parecida com o baile funk, né? É, mais ou menos. Mas eu acho que tem uma coisa muito legal, porque ela interage, né? Aí tem toda aquela interação, começa a soltar os fogos. Eu falei, meu Deus, caramba, que coisa bacana. É muito legal isso. Muito bacana, né? E tu aprendeste a dançar brega ou não? Porque é difícil. Não, é muito difícil. Eu cheguei aí com esse meu amigo Kleber. Onde que nós fomos lá em Viseu? Teve uma coisa do Rubi Saudade. Aham, sim. Que é mais tradicional, não é? Que toca mais os brega antigos. E eu vi o pessoal dançando. Eu falei, cara, é muito difícil. Dá para dançar isso, não. Eu não sei. Eu não sei. Nossa, é difícil para chuchu. Mas essa é muito legal. Você vê as pessoas dançando, né? Porque, assim, até então eu não conhecia o Pará, sabendo o Pará pela televisão. Quando eu tive essa oportunidade em 2010 de viver, tudo bem, só foram quase quatro meses, mas foi um tempo muito bacana para eu poder conhecer um pouco da cultura do Pará, né? Eu sempre converso com meus amigos, com as pessoas que nunca foram. Eu falei, gente, vocês têm que conhecer o Pará. o Pará é de uma cultura incrível, assim, de uma culinária, assim, as pessoas são muito hospitaleiras, assim, nossa, é um Brasil, uma outra parte do Brasil. É. É um outro Brasil. É um negócio especial. É, e minha esposa estava aí. Minha esposa passou as férias dela agora, em julho. Ficou ela. Que bacana. Ela, minha sogra e meu filho mais novinho, nosso filho mais novinho, de cinco anos, não deu para ir. Eu não consegui. E eles ficaram, nossa, minha sogra adorou. Minha esposa já tinha ido a Belém, uma vez comigo, mas ficamos só um dia. E elas foram na ilha de Marajó, ficaram uns três dias. Sim, lindo. Na ilha de Marajó, nossa, elas ficaram encantadas, assim. Ela, nossa, que bonito, né? Eu falei, ah, gente, é um outro Brasil. É um Brasil que, por incrível que pareça, infelizmente, a maioria dos brasileiros não conhece, né? É. A maioria dos brasileiros não conhece. Mas a gente espera aqui de novo. Não, eu vou retornar. Eu só preciso de tempo, assim, entendeu? Mas eu tenho muita vontade de retornar. Que bom, né? Que está com a agenda cheia, né, Leandro? Não, é ótimo, né? É ótimo. Depois de a gente ter ficado aí dois anos aí de pandemia, né? Parou tudo, né? Parou o setor audiovisual, pessoal do teatro, a arte em geral foi bem difícil, né? Foi, foi complicado. Foi complicado, mas voltamos aí. Estamos voltando com o processo total. Sim. Leandro, muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. Sou suspeita para falar da tua carreira, porque eu acompanho, sou fã, estou viciada no Gilmar. E assim, foi uma honra de estar aqui. Muito obrigada por dividir o teu tempo com a gente e toda a tua experiência e o teu conhecimento. Ah, eu que agradeço, nossa, para mim é maravilhoso, eu tenho um carinho muito grande pelo estado do Pará, né? Porque, nossa, como eu falei, né? Quase quatro meses que eu passei aí foram momentos, assim, incríveis na minha vida, assim. Acho que é uma das viagens mais incríveis que eu já fiz na minha vida, das experiências mais incríveis. E eu, se Deus quiser, eu pretendo voltar, quero voltar sim, vou voltar sim. Obrigada, Leandro, beijão, até a próxima. Beijão, até a próxima, minha querida. Tchau.